Olha nós aqui! Poderia ter esquilos, mas não tem! E hoje que não temos esquilos, viemos aqui pra trazer pra vocês essa novidade! Muita novidade! Nossa, você! Temos aqui o que você precisava! Você não está sendo escutado! Tenho certeza que alguém aí agora não está te ouvindo! Aí eu só se ouvem! Não é o máximo! Porque esse aqui é o único que tem pelinhos de volume pra você se ouvir melhor! Exatamente! E você também pode regular a sua voz! Por exemplo, você está falando... Compre agora ou depois! Tanto faz!